E aí rapaziada, salve salve geração gamer de volta, mais um vídeo pro canal e atendendo a inúmeros pedidos de vocês Estamos iniciando um rumo ao estralato no PES 2017 Mas aqui a galera sabe que a gente gosta de coisa atualizada E é por isso que estamos com o melhor patch pro PES 2017 Ele atualiza simplesmente tudo, desde a adição de novos estádios, a face dos jogadores, tatuagens, uniformes Os elencos e uma imersão incrível, por exemplo, na Master League Onde você pode escolher um treinador real pra iniciar a sua Master São uma infinidade de opções no menu de seletor de treinadores E também obviamente dá pra criar sua própria face pra jogar lá de boa Vamos lá pro jogo, lembrando que o link desse patch tá aqui na descrição E ele é vendido pela Hotmart Ou seja, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina Onde você tem toda a segurança de uma plataforma gigante Estilo Mercado Livre, o sistema que os caras trabalham Vale muito a pena, eu recomendo Dá uma ligada aqui e sem muita enrolação Bora pro vídeo O moleque vai ser brasileiro E pra galera que tá acompanhando o Rumo ao Estralato no PES 2021 Com o melhor patch também pro PES Tem o link dele na descrição E vocês sabem que lá é o Krakenel, né? Então vamos criar o Krakenel Júnior E rapaziada, as chuteiras também são atualizadas E olha só, tem 60 opções diferentes E vamos começar com uma maneira logo de cara Essa aqui da New Balance Eu acho bem maneira E ainda protege, né? O tornozelo É tipo uma botinha ali pra dar aquele esquema E dá uma ligada como tá o moleque, véi Vamos nesse estilo Vou só mudar um pouquinho a cor do cabelo Vamos deixar pretão mesmo E se liga como ele ficou, ó Chuteirinha maneira O físico ali de 1,80m E a perna direita sendo a melhor dele Várias opções pra gente escolher Desde atacante até goleiro Já era disponível no PES 2017 Mas o nosso moleque, ele vai ser centroavante e artilheiro Já vamos começar aí com 69 de overall Como eu disse, 1,80m a 17 anos Ele é bom em velocidade 83 É o nosso maior quesito E se liga nas competições que dá pra gente começar, né? Série B do Brasileiro Série A, campeonato equatoriano, colombiano, premier Lá, liga, cara Uma enxurrada Até a Liga Saudita tem aqui nesse patch E como eu disse, ó Vamos começar no Brasil Série A Tem libertadores pra disputar a Sul-Americana Comebol, a Recopa Comebol O Mundial de Clubes A Copa do Brasil e a Supercopa Vai depender do nosso time O que os caras classificarem E é o jogo quem escolhe o nosso time Expectativa que seja um time maneiro Olha só A apresentação dele aí no estádio Já tá com a camisa do Juventude, rapaziada Se liga só Tá todo verdão pra combinar com o gramado E como vocês podem ver Começamos em 2023, né? Os caras conseguiram atualizar o ano Porque na versão original 2017 Começa em junho de 2016 Os caras conseguiram trazer essa atualização também Que dá um realismo mais insano, né? Você poder começar no ano certo Obviamente estamos em 2014, né? Mas o jogo, qualquer jogo Sempre começa seis meses antes Menu do jogador Vamos em treinamento, caras Tem resistência ali pra treinar Mas não vou gastar muito em resistência, não Vamos focar na velocidade O físico vou ter que sacrificar um pouco Defesa vou tirar tudo Porque ele tem que ser bom finalizador Tem que treinar no máximo em finalização Velocidade E sobrou mais um pontinho aqui Eu vou melhorar um pouco o drible Cara, tem que ser bem técnico No futuro, caso vocês queiram a série realmente A gente pode escolher uma habilidade Pra fazer o treinamento Temos a estreia contra o São Paulo É campeonato brasileiro Só que, mano Eu nem no banco de reservas tô Juventude acabou perdendo no Morumbi Por 2x0 Mas agora temos a chance na segunda rodada E vai ser diante do Internacional E se liga como tá maneiro O Inter mandando no Beira Rio, véi Fica muito insano nesse gráfico Tá aí os jogadores chegando a campo A gente tá na escalação Vamos ver em qual posição a gente vai jogar E olha só Reparem bastante, mano Até o time do Juventude Que não é tão conhecido Os jogadores Todos praticamente estão com suas faces O time também do Internacional Tá muito bem caprichado Ali tem uns logos de placares Também do Brasileirão Lembrando que esse patch Tem mais de 5 narrações diferentes Pra você escolher Aqui eu tô jogando 100 Que é pra não atrapalhar, né Mas tem uma imersão gigantesca Plano de jogo, rapaziada O craque, né O Júnior Ele tá jogando em qual posição? Na ponta esquerda Só vamos, time Recebe a primeira ali o moleque Já toca a frente Vamos acompanhar a jogada Mas, véi O Juventude tá meio que de sacanagem, né Dava pra ter esperado o craque Nel Júnior Tem mais um lance Chamou de tabela A gente ainda não tem habilidade Prefere o passe E olha o chute do moleque Experimentando, hein Mas tá dando pra ir, ó Tá dando pra seguir Já abre essa jogada Passa ali Vem cruzamento Defesa do Inter Não tira E o Juventude chegou no veneno Olha só o passe de calcanhar Tem tabelinha A defesa do Juventude Tira O craque Nel Júnior Já puxa o bonde pro contra-ataque Tem opção Toma ali bola Vamos lá, vovô O vovô tocou O craque Nel Júnior Limpou bonito No talento Botou na frente E soltou A pedrada de pé na direita Tá mostrando que tem futuro sim, mano Jogabilidade do PES 2017 É bem fluida, né Realmente a Konami foi se perdendo Ao longo do tempo Ao invés de manter uma gameplay assim, ó Já era um grande começo Vai acabando o jogo O Juventude tem mais uma chance 40 minutos Forçou o lançamento O craque Nel Júnior No talento o garoto passou Pediu, recebeu Vem pro chute E soltou A bomba Mas é travado por dois jogadores do Inter Mano, é muita crueldade Moleque vai pro chão E só lamenta E o contra-ateque é do Inter, hein Pode complicar a nossa vida Chegou no chute Ah, mano No último lance, velho O Internacional faz 1x0 com o Borré Ah, tá de tiração pro meu lado, velho Tá de sacanagem E é isso, né Nossa primeira partida como profissional A gente jogou bem, cara Tentou alguns chutes Alguns passes ali E é isso Só faltou aquele detalhe Mais uma chance Terceira rodada Estamos no time titular E ali, ó Tem um Nenê falando pro Juventude No duelo que será contra o Grêmio Parece que a gente tá no campeonato Do gaúcho Até agora E o craque Nel Júnior Tá na ponta esquerda E, mano Tem várias combinações de uniformes Olha só o exemplo aqui do Grêmio São oito combinações diferentes Diego Costa Experimenta a camisa que ele quiser Aí as faces dos jogadores do Grêmio Pra vocês verem no detalhe O Jeromel Ali o Kahneman Rapaziada toda Realmente tá impressionante, velho Era só passar do Kahneman A gente ia sair cara a cara Com o goleiro do Grêmio Outra bola Nel Júnior limpou Tirou do Jeromel Chegou pra batida Os caras se atiram no lance E novamente travaram o chute do moleque Juventude de novo Vamos passar aqui Pede o lançamento Na ponta esquerda Na canhotinha Pra bater de primeira na trave No rebote a rede É gol Do Juventude de Nel Júnior O primeiro gol na carreira do Grêmio da lenda Crack Nel Na série que tá rolando aí do PES 2021 Mete e marcha, irmão Mete e marcha A bola na rede E foi maneiro o chute, né? E olha que foi com a perna esquerda, né? Ele é destro Bateu na trave Mais na sorte Voltou no nosso pé O Grêmio tá chegando A gente já tá cansado pra caramba Mas vamos tentar escapar mais uma vez, hein? Pode ser agora O Crack Nel Júnior pediu o lançamento Ele e o Jeromel Ah, tá de sacanagem pro meu lado Toca essa bola mais forte, mano Vou tomar um cartão ainda pra ficar esperto Até o Juizão os caras criaram fácil Olha só que maneiro Vai ter mais uma descida Será que dá? Será que dá? Crack Nel Júnior já domina Devolve no talento Tem cruzamento Tirou a zaga do Grêmio E a sobra é do Grêmio Vai, garoto Escorai de cabeça Naquele talento Tem opção passando Crack Nel acompanhando Só vem Só vem Capricha no cruzamento Vai, meu filho Toca pro... Ah, fim de papo Mas a gente vence Gol do garoto E esse 1x0 ali Nos deixa na 14ª posição E olha só, mano Nos últimos dias da janela Eu posso tentar pedir a 9 Que atualmente é do Oyama Mas sei lá se os caras vão querer me dar Seleção do mês É, tinha E a Konami preguiçosa Agora nem mostra na tela Você tem que ir lá no menu pra ver Estreia na Copa do Brasil Contra o Botafogo de Ribeirão Preto Todas as notícias também Ficam aqui no menu Muito maneiro Isso também A Konami hoje não bota muitos detalhes Dessas notícias E são bem repetitivas E nível de confiança do técnico A gente tem 52% só Isso não existe mais E aí no PES 2017 Dava pra você ter um parâmetro Se o treinador tava curtindo o seu trampo Ou se não tava curtindo Vamos ficando por aqui rapaziada Esse foi um vídeo mais pra mostrar O quanto o PES 2017 É impressionante no seu rumo ao estralato E obviamente tem várias cutscenes Ao longo das temporadas Se vocês quiserem um dia A gente pode fazer uma na moral Um rumo ao estralato na moral Esse foi mais um vídeo mostrando tudo que ele tem Lembrando que o link desse vídeo Desse patch aliás É o primeiro aqui da descrição Vale muito a pena Pra quem talvez não tenha um PC Que rode o PES 2021 O PES 2017 vai ser a sua salvação E ele já vem com o PES né No caso é o patch mais o PES E é só você jogar no Google As configurações mínimas do PES 2017 Se seu PC ou notebook rodar Com certeza vai rodar o patch dos caras também E ele é vendido na Hotmart Aquele esquema de sempre Você tem total segurança Na hora de adquirir esse produto Tamo junto rapaziada E até a próxima